Rua Legário Maciel, bairro Saraiva, cumprindo o mandado de busca e apreensão A polícia militar está nessa casa aqui, a suspeita é que esse ponto é utilizado como tráfico de drogas A polícia fez o acompanhamento, o movimento dessa residência durante algum tempo E ontem fez o pedido do mandado, com o mandado de mãos, está sendo cumprido Nós já estávamos acompanhando essa residência há um determinado tempo Conseguimos um mandado expedido pela primeira vara criminal de Uberlândia E hoje estamos cumprindo Para o cumprimento do mandado, a polícia utilizou um cão farejador Policiais vasculharam o telhado, vários celulares e uma pequena quantidade de maconha e crack foram encontrados De acordo com a polícia, este material pode ter sido trocado por drogas Nove celulares, vários carregadores, algumas bijuterias com etiquetas, que caracteriza que foi troca Isso tudo é moeda de troca A pessoa, o usuário hoje, às vezes não tem o dinheiro Ele se dá a prática de furtos e o produto desse furto aí troca em droga O usuário hoje, às vezes não tem o dinheiro de troca em droga O usuário hoje, às vezes não tem o dinheiro de troca em droga